Pare de achar, saiba mais no Folha do Estado. Renovado, você mais informado. Calbeirão na TV. Acho que é fundamental que a gente participe desses encontros, dessas discussões. Eu acho que o fórum, esse debate para a saúde é essencial. Essas análises técnicas, essas análises políticas também que acontecem muitas vezes, são importantes. E eu fico feliz de ver a população participando, as pessoas discutindo e entendendo o quanto é essencial e o quanto é necessário o debate em relação às coisas da saúde. Prefeito, a respeito do... o SAMU não pode trabalhar em Feira de Santana, vem recebendo algumas críticas, porque as macas ficam retidas, tanto do SAMU quanto das ambulâncias, das policlínicas, fica retida no Hospital Cléber Estou Andrade, porque não tem macas, não tem leito no hospital. Você também vai tratar isso com o secretário de Saúde, Jorge Sola? Não tenho dúvida. Todos esses assuntos serão debatidos, para que a gente possa melhorar a nossa rede pública de atendimento, sem qualquer disputa, sem qualquer necessidade de competição, porque o importante é a gente melhorar o atendimento àqueles que precisam do atendimento na rede pública municipal. Prefeito, ontem no seu aniversário, o senhor muito empolgado no seu discurso, e onde muito não esperava, participou uma multidão, é comentário nos meios de comunicação, a quantidade de pessoas que esteve lá abraçando o senhor no seu aniversário. O senhor esperava que ela seja da comunidade, prefeito? Olha, quando a gente convida os amigos para os eventos, graças a Deus os amigos têm atendido. Eu acho que superou a nossa expectativa, as pessoas se manifestaram, foram, compareceram, mostrando realmente o carinho que a população de Feira de Santana tem conosco, tem com nossa família, tem com nossos amigos e tem com nosso trabalho. Sou grato a todos e quero continuar podendo corresponder à confiança que o povo de Feira de Santana sempre me dedicou. Prefeito, a TV geral, o programa Leocadrão na TV, foi às ruas, espontaneamente, ouviu mais de 50 pessoas, passamos ontem, vamos repetir hoje, e o povo aprovou o seu governo, essa pesquisa foi feita antes do seu aniversário, lá deu aquela multidão ao povo, como o senhor avalia, mesmo com tanto ataque por parte da oposição, o senhor está na aprovação popular do povo de Feira de Santana, prefeito, o senhor esperava isso por parte dos seus eleitores? O que eu acho é o seguinte, a população tem condições de avaliar, tem condições de discutir, tem condições de fazer as análises todas sobre todos aqueles que trabalham, produzem e procuram melhorar a vida da cidade. Então, eu acho que essas coisas vão ser analisadas paulatinamente, com calma, com paciência. A população hoje tem os meios de comunicação para acompanhar, tem a própria situação deles mesmos, fazer as suas análises de tudo o que acontece na cidade, observar o comportamento de todos que trabalham pela cidade e pelo município. De tal sorte que eu não me surpreendo, porque eu acho que o povo, cada dia mais, ele faz justiça, ele procura entender os momentos e procura entender o quanto, muitas vezes, as pessoas são, eu digo, injustas. E a população vai saber se comportar como vem se comportando com firmeza, com justiça e, acima de tudo, com muita responsabilidade. Essa enquete que foi feita espontaneamente, lhe dá tranquilidade, se eu continuar o seu trabalho, já que o povo aceitou e concorda com a sua forma de trabalho, discorda em alguma coisa e, na maioria das vezes, concordando, prefeito. Lhe dá tranquilidade? Não, graças a Deus eu tenho tido tranquilidade e o que não nos falta é tranquilidade. Calma, paciência, o bom entendimento e a certeza de que quem tem Deus no coração, quem acredita em Deus, sempre vai ter os seus caminhos iluminados. É isso que eu faço, pedir a Deus todo dia que me dê tranquilidade, me dê paciência e me dê a condição de poder decidir com justiça e decidir, acima de tudo, por aqueles que mais precisam.